Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma coreografia utilizando uma cadeira, tá bom? Podem pegar uma cadeira na casa de vocês, que tenha apoio de costas. Pessoal, tomem cuidado, tá bom? Só peço isso, se atentem para a cadeira não escorregar, para não acontecer nenhum acidente, ok? Então, vamos lá! Então, vamos começar com os dois pés em sexta posição, meia ponta nos dois pés, mãozinhas no joelho, cabeça baixa. Vou abrir, um, mantenha a meia ponta, escorrega a mão na parte direita, dois, subiu a perna, três, desceu, quatro, ainda na meia ponta. Daqui eu vou transferir o peso do corpo, passando em atitude e colocando o pé esquerdo em cima da cadeira. Seis, subiu, sete, uma ondinha, oito e um, os dois braços. Contraiu, dois, apoia a mão esquerda nas costas da cadeira, três, segunda lá em cima, quatro. Pé no chão agora na lateral da cadeira, cinco, vou fazer o rondejão com a perna esquerda, tirando ela por trás da cadeira. Um, dois, seis, cruzei, sete e sentei oito. Agora aqui, ó, é uma quarta posição, certo? Perna esquerda na frente, direita atrás, na meia ponta, apoia lá atrás. Vou fazer rondejão, rondejão, segunda, cruzo, levanto. Lá atrás da cadeira. Daqui, deixei mais perto para vocês conseguirem me enxergar. Primeiro, os meus pés. Fechou o sexto. Meia ponta, meia ponta, meia, meia, ponta. Abriu, contraiu, em cima, contrai para o outro lado. Cabeça, trouxe a cadeira, virou, trouxe a cadeira para o meio do seu corpo, contraiu, colocando ela no chão e escorrega por ela. Subiu, desceu, virou. Cuidado com a cadeira do lado. Rondejão, saindo dela. Levantou. Sentou. Cabeça, em cima. E terminou contraída nas costas da cadeira. Com a meia ponta nas duas pernas, em segunda posição. Ok? Pessoal. O exercício é esse. O exercício não, a coreografia. Eu não vou voltar passo a passo, porque vocês têm o recurso de avançar e regredir o vídeo. Então, vocês utilizem esse recurso. Voltem e avançem. Quantas vezes forem necessárias. Vejam os detalhes. Ok? Tomem muito cuidado. Boa aula. Bom exercício. E aguardo o vídeo de vocês. Tchau, tchau.